Oh, Rupstown! Prontestator 2 No Roblox Que a gente vai começar a ser incrível Como é que a gente tem Roblox Que tem Rupstown 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 Compramos Então, vamos entrar No leitado de True Request Rupstown Já está carregando Pessoal True Request Legas Então, pessoal Eu sei como jogo Não sei não Porque eu já joguei ele na outra cor Tá? A gente tem jogadinho Só que dessa vez É jogar, pessoal Prazer Pra Isso é o mais rico de todos Os tempos True Request True Request Hoje eu sei o que tá Bem-vindo ao True Request É A minha É a sua casa na água Eu tenho 20 mantinhas Aqui pra tá Zero Essa é a sua casa na água Não sei se decora em corte É assim Esse tá negócio Tudo bem Aqui são dois Aqui são dois Aqui são dois Aqui são dois Conectador Para a nossa área Ok Ano Dará 0.3 ou Então Vamos ver o que que é isso Para o cofre Pessoal Clique no cofre Ai que que é isso Então Ganhamos nosso ouro Que vem ali Até o centro da cidade Pessoal Então vamos até o centro Pessoal Da cidade Aqui Você não pode fazer isso Tudo bem Então Estamos chegando Ao centro Pessoal Abre maçã aqui Se eu não quero tutorial ensina né Coleta maçã O tamanho Clique em uma maçã Escolha uma maçã Eu vou caminhar até a loja Eu vou caminhar até a loja Eu vou para dentro 30 maçã Vamos ver Está bem Eu comprei uma maçã e duas pratas também Deu duas pratas Pessoal Pessoal Vendamos Pessoal Esse é o ponto No cartelo Transportar Pessoal Na colheita Pessoal Escreva Só Uma maçã Tá só que a gente tem as colheita Pessoal E aqui De inicio A gente vai poder A gente já faz uma maçã Aqui ó Vai ser tudo Só colheita Agora eu posso guardar Então eu faço aqui E agora eu tenho uma de maçã Que eu vou colocar aqui E o outro eu vou deixar guardado Então Pessoal A maçã vai estar ali E ó Compensa de área 50 prata Daqui Então Tá bom pessoal Nosso objetivo Vai ser fazer uma área De colheita O máximo O máximo Mínimo E o máximo É 1 Todos É 1 Epson Então Tá A gente vai ter que fazer Todos pra cá E E a gente tem outras coisas né Passarela Que a gente já tem uns Tem vários Tem uns a colheita para cima Tem escada Essas coisas pessoal A gente tem uns prédios Teletransporte Teletransporte Que é basicamente Dirigível E a diversão Ó Tem teletransporte mesmo Plataforma E um drone Tem umas peças finais Tem umas peças finais Mas além disso pessoal A gente tem como decorar Colocando umas coisas né Inferiores Móveis E aqui no interior A cozinha faz Minha coleção é aleatória Sabe mais pessoal A gente tem o exterior né Se eu acho Seria legal Colocar um desses Seria legal Colocar um desses Ficaria muito bom Ou um desses Vamos comprar um silver E Vamos colocar E O meu plano era Tipo fazer Tá pessoal Meu plano era tipo Colocar aqui ó Na ponta E eu colocando assim 5 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Tá pessoal Aqui é o meio E dá pra comprar mais um possível Colocar aqui Aí pessoal A gente já tem Uma decoração básica Aí eu repito que tem Vários desses E tá pronto É pessoal Aí a gente desce Gerando E é isso É 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 Então Aqui temos Óculos É É É Assim O que brilhante Já é 150 Prata Eu Inicaminho Até tudo Teu É É É É É É É É Enquanto Então, vamos lá. Ok pessoal, eu tô aqui com a maçã já, eu juntei todas as minhas manzinhas pra ficar mais fácil. E agora vocês vão ver o tanto de maçã que deu. Então, joga aqui e olha o tanto de maçã pessoal. Tá vendo? Você tá vendo? Eles são dos 46 maçãs pessoal. Então, vamos lá. Agora sim. Eu não encontro com a cura pessoal. Tá pessoal, deu mais. Vamos então. Tem que continuar com a cura pessoal. Ah, então vamos vender todas as minhas manzinhas. 40% Olha lá. É a pessoa que eu tenho que juntar. Senão ele não vai tudo de uma vez. Mas, ganhamos bastante. Nossa. Qual. É máis soples. E aí Eu sou um filho para mim, mas eu tenho E aí 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 denkt antes Escolheita E aí eu tenho que escolher E vem dar 4 kiwi Ah, pessoal, vamos fazer isso, né? Kiwi parece ser fácil Ó, se tem tudo o táxi Aí eu vou pegar Aí eu vou pegar Não tem problema Aí eu vou pegar Aí eu vou pegar Aqui Vai ser aqui Na casa Já que são 4 kiwi, né, pessoal? Vai ser rapidinho Vem, coloca aqui 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 só tem 1, pessoal E a gente já vai ter que fazer 5 kiwi Só que pra cá Ou não, né? A gente pode pegar uns ali E levar pra lá Então eu vou pegar Então eu vou pegar esse kiwi E jogar Ali Aqui Vamos ainda vender 5, por sinal Então eu vou pegar Então eu vou pegar o kiwi Então eu vou pegar o kiwi Aqui E vai rodar Só que o kiwi Aqui E vai fazendo isso Aqui O penúltimo kiwi E o último kiwi E o último kiwi Buscar o último kiwi Buscar o outro kiwi Que tá saindo correndo Pra gente juntar tudo e vender, pessoal Então É uma ideia boa Aí a gente já termina E o último kiwi E o último kiwi Que tá saindo correndo Aí já pronto Libera mais um Então, pessoal Uma forma de produção Coloca aqui dentro Vou coletar mais dois Pode ser por aqui E o último kiwi, pessoal Para a gente vender os kiwi E liberar mais um Uma forma de produção Pessoal É aqui Então A gente vai Combinar os kiwi Que eles vão tirar ele Tirar ele Até se tornarem Um só Um kiwi Será bem tido Então, pessoal Vamos vir por aqui E E Vem Vem Vamos ver Se tá bem Eu contei Cinco kiwis Cinco pratas É não! Kiwi, né, pessoal E a gente completou Então, a gente pode colocar para a nossa base do sol, que vai demorar um pouco. E agora sim pessoal, podemos colocar um kiwi, passarela, um de kiwi pessoal. E agora a gente fabrica maçã e kiwi. Olha o kiwi, tá bem mais pessoal. Depois tem que ser por perto, aí vai começando a complicar pessoal, para a gente fazer as coisas aqui. Então pessoal, vamos já comprar aqui os itens do exterior. E olha, acho que não está mostrando nenhum. Não, eu acho que é esse aqui. É pessoal, é esse. Vai ficar assim, tá? Mesmo? Não, tem que ficar em potência. Dois, cinco, três, quatro, cinco, seis cento. E hoje, aqui pessoal Agora sim, a gente tem uma super produção de quilo E de maçã E vamos ver o que está aqui A gente tem 75 anos, pessoal Tá bom Então é isso pessoal, até o próximo vídeo Tchau